Entre 21 de julho e 13 de agosto de 1940, chegaram à Madeira cerca de 2 mil pessoas oriundas de Gibraltar. Este território britânico, no sul de Espanha, foi transformado em base militar na Segunda Guerra Mundial e 14 mil civis foram deslocados. No Funchal e Arredores, foram alojados em hotéis, pensões e casas particulares. Participaram ativamente na vida social da ilha até ao regresso em maio de 1944. O aspecto mais cosmopolita dos Gibraltinos, principalmente das mulheres, trouxe animação à Madeira, que, devido à guerra, atravessava um período difícil com a falta de turistas. A integração foi tão efetiva que 15 jovens Gibraltinas casaram com madeirenses. Também alguns filhos de casais Gibraltinos nasceram durante esse período na Madeira. Todos os anos, no Parque de Santa Catarina, é realizada uma homenagem à honra dos Gibraltinos acolhidos na Madeira.